Pá, tu aqui a escrever as minhas merdas, a pensar em coisas, para o Leves, a gente já falou sobre isso, olho para a minha direita, está o miúdo a colher... a preparar o doubles, olha para ele. Olha, reparei agora no que é que estou a ver. O quê? Não queres comer sushi gigante? O que é que é uma combinação? O quê? O doubles e o Leves, os dois juntos? Não. Também? Ah! Malta, nós abrimos aí mais datas. Vocês escutaram tudo, vocês são fantásticos. Vocês não, porque estão nas minhas redes, foda-se. Mas são vocês lá, obrigado. Comprem mais, vão a mais do Porto, de Braga e Aveiro. Pá, visio e leiria. Bem, foda-se. Por favor. Olha. E Leves. E Coimbra, Coimbra está aí, vó, dá bem, vocês são as maiores. Comprem, esgotem aquilo. E Leves. Obrigadinho, malta. Olha, esgotem-me aquilo que a mala da Megane não abre agora. Está bem, e Leves. Bom, há outra coisa. Foda-se. Sabes onde é que vai haver um Leves este mês? Onde? Na Baleia. Vais a perceber? Na Baleia. Ali. Incrível. Ali, assim, é ali. Pois é. Na Baleia. Aí, nós vamos... Braga. Coimbra. Pias. Chupa, vamos a Pias fazer um Leves. É, pá, Pias é incrível. Ouviram a história e gostaram da ideia? Vamos lá. Olha, dá para ir coisas para o Patreon, se fomos lá. Pois, tu se calhar não vais. Não, eu não vou. Pronto, vou eu. Vou ver, eu vou ver. E mais. E Leves, meu. Porto. Porto e Lisboa, claro. Lisboa é amanhã, sabias? Doubles, sabe? Leves, Leves. Está bem. Leves. Lisboa é amanhã. Ok. Olha, não faças isso. Não, deixa eu falar o Doubles agora. O Leves já está a exigir algo. Já está a escutar Doubles. Lisboa já está a escutar. Amanhã ainda há para ir 30 bilhetes. Estás a perceber? Não, Lisboa já está a escutar. Estou a falar de Leves. Ah, o Leves ainda há para ir 30 bilhetes para amanhã. Para ir, para amanhã. Já há amanhã. Estás a perceber? Que é hoje, quando eles estão a ver. Não, é amanhã. É amanhã, pois é. Tu sabes a ver isto. Estás a ver. Estás a hidratar longa. Pois está. Charmoso é foda. Já me mandaram um charmoso, pá. Charmoso é muito bom, pá. Acho que é dos melhores elogios que se pode estudar alguém. Charmoso. Charmoso. Charmoso, tu emanas uma energia. Estás a emanar um... Charmoso é o polite de sexy. Estou a perceber, tipo... É, eu acho que é a versão... Polida. Mentir, mentir, mentir. Não, já me deram... Já me deram um janoto. Apá, é janota. É janota. Não tem nada a ver com charmoso. Janota, estavas de smoking, não estavas? Não. Estavas de smoking com o laço vermelho. Queria retirar o que disse até agora. Afinal, não me chamaram charmoso. Chamaram-me janota. Janota. Não, janota é foda. Janota, não. Tu passaste muito tempo com o teu avó. Janota, eu imagino... Eu imagino-te com um blazer curto. Não, atenção. Estás a perceber? O problema... Eu imagino-te assim com um blazer. Estavas gravata? Estavas gravata? Não, não, estava t-shirt. E imagina, foi uma rapariga que mesmo chamou Janota e é engraçado porque... Não podia chamar-te Janota? Jovem. E é tipo, a cena é que eu tenho a certeza quando ela... Porquê que ele surgiu tipo uma cena de uma vibe de... Não, havia uma conversa e é tipo, vou dizer uma coisa sobre ti e eu acho que na altura ela disse Janota e foi bem engraçado porque nós achamos que ela não dizia Janota há anos. Tipo, pensou... Peraí, diz. Peraí, peraí. Vocês jogaram o jogo do... Bora dizer uma palavra um sobre o outro. E ela à primeira foi Janota. Sim, há essas dinâmicas. Mas às vezes tínhamos dinâmicas. Não é sempre história nenhuma. Mas tu conhecias bem a miúda? Não, não, não conhecia bem a miúda, pá. Foi tipo, foi uma cena de... Bora dizer... Foi tipo, também sob pressão. Não, não, tudo bem, tudo bem. Só queria explorar mas já percebi que não dá. Mas estavas a dizer isso dos caralhos. O quê? Ela não ia dizer ganda gatas. Mas charmoso podia ter dito. Charmoso é uma palavra... Mas charmoso também é um elogio decrescido. É. Charmoso é uma coisa que eu acho que só a partir dos 25 é que começas a apreciar. Charmoso é uma palavra que eu ouço em desenhos animados. Desenhos animados, é que eu não sei ver. Charme. Os animados franceses? É. É. Agora estava a tentar dar-te um exemplo. Vamos lá. Não, mas nunca... Vais o quê? American Death? Charmoso é uma palavra... Eu acho que eu vi isto no Digimon. É, qual é que eu vou melhor eleger? Eu acho que eu vi isto no Digimon. Foi num push por mim, pá. Certo. E eu ri. O Sérgio faz uma cena que faz rir para caralho, que ele está assim a falar com vocês e diz... Por exemplo, vou fazer agora com o Ricardo, tipo, o que ele faz. Oh, tu, quando é que começa o teu solo? Então, não é para rir já, não é para rir. Calma, puta. Ah, é água só. Deixa-me fazer. Diz-me. Quando é que começa o teu solo? Responde. Começou até quinta-feira. 31 de outubro. E ele faz... Ah, já... Faz-te comandos ao vivo? Já. E ele só começa o teu solo. Mas faz tipo assim... Olha, em parte tu és-me chegar em água. Responde. O que é que são coisas que tu às vezes não respondes e ficas, tipo, desarmado. Parece-te a fazer deixas no teatro. O gajo é bem engraçado. O gajo é mesmo engraçado. Muitas vezes a primeira coisa que ele diz quando liga alguém é... Porquê é que demoraste a atender? Desarma-lo logo. Mesmo quando não demoras. Não, não, não. Sim, sim. Ou é... Porquê é que foste tão rápido a atender? É, velho. O meu pai tinha uma... O meu pai, imagina, encarceridamente, tipo, tinha este hábito de ligar, tipo, e dizia... Pá, aquela... Usaste-se mal aquela palavra. É, pá. Foda-se. Eu fui a medo. Desculpa lá. O meu pai usa... Encarceridamente. Encarceridamente. Como é que se diz? Oh, sei lá. Vá, vá. Como dizes tu? Encarcer aí. Encarcer. Tira a palavra. E a frase funciona. Eu quero este adverbio. Eu quero este adverbio. Tira. Como é que se diz? Encarceridamente. É assim que se diz, não é? Diz-se assim. É... Encarceridamente. Não é? Garanta dignidade. Ok, vou contar uma... Ok. Temos todos com um copo de vinho no meu. Calmei. Vou contar do... Vou só contar uma história. Ouve. Imagina. Obrigado. O meu pai tinha uma cena... Eu sou foda-se. O meu pai tinha uma cena que era... Eu ligava e ele dizia... Tocinho. Fala o presunto. Sempre. Nunca ouviram esta? Tocinho. Fala o presunto. Eu rimo do... Tocinho. Sempre. Sempre. Ele faz sempre isto. Não sei se é. Tocinho meio baixo. Pá, ele tinha essa morte. Sempre. Fazer essa cena. Essa cena de chamada. Tocinho era o presunto. Tocinho fala o presunto. O meu pai só tinha uma running gag. Era sempre que algum dos meus amigos dizia... Tocinho, tudo bem? Ele dizia... Olá, Soberinho. Eles ficavam tipo... Isso não é uma piada? Isso é só tipo um assédio estranho quase. Um assédio? Parece-te bem sexual. Olha como disseste... Olá, Soberinho. Mas sabe que... Não é que eu vou falar. Estou com um copo de tiro. Ok, também é verdade. Mas não, o meu pai não era sexual, mas como não gostava que lhe chamassem tio, dizia o Soberinho tipo para tentar dar uma piçada. Bom, o que é que vocês acham que... Temos definições de piçada de... Quando falam de vocês... Por exemplo, tu e esse teu tio, faz-te lembrar isso. Quando falam de vocês, o que é que acham... Tio? Quem é? Quem é que fazia essa piada? Desculpa. É o meu pai. O teu pai que é tio. Mas não é tio que é pai. Então, quando falam... Tu estás a falar agora do teu pai, ele tem essa brincadeira. Sim. Tipo, eu também gostava de ter uma, mas eu não tenho. Não acho que eu vou ninguém. Ah, isso é giro, pá. Isso é importante. Não, eu também não tenho uma e tu és gajo para ter. Eu também estou aqui para levantar os grandes temas. Eu és gajo para ter pai e cinco em sítios diferentes. E sabes o que é que é fedido? Eu tenho boé, quero ser o tio fixe e sou filho único, caraca. Eu não vou conseguir... É fedido? Goza? Estás comigo, Maldinho? Tu és um ótimo tio. Não sofres um bocadinho a pensar. A nossa merch tem que ser barras do Ricardo. Tipo, azulejos com barras do Ricardo. Eu queria ser o tio fixe. Eu queria ser o tio fixe, mas sou filho único. Deixa eu falar. Mas tu queres vender amendoins? Isto é uma puta de uma barra. O tio tinha a grande piada sobre amendoins. Chupa aí, que era esta? O amendoins é substituto de Viagra. Porque estás a comer? Isto não é uma boa piada. Isso é horrível. É uma piada. De tio. É do tio. Foda-se. Manda uma piada do tio. Vai. Qual deles? Estás aqui a me dizer piada de tio. Não. Tu é que tu achas? Eu estou calado. Eu estou calado a dizer, pá, tu com ti, Maria, parece que vais ter uma banca de amendoins à beira da estrada. E tu queres me dizer coisas de Viagra. Isso é engraçado. Tu pediste, antes de começar o podcast, para não abordar temas sensíveis. Tu queres que eu conte uma piada do meu tio do Norte de Lourosa? Não, obrigado, então. Vamos continuar. Tenho aqui uma... Tenho um tio de Lourosa. Uma história de uma... Queres que eu te conte a piada que ele conta? Eu quero. Eu quero ouvir. É, pá. Não quero ouvir a piada do tio de Lourosa. Queres ouvir essa piada? Por favor. Não, não quero ouvir. Mas, pá, há dias que me tinha uma burrice tão grande, pá. Então, fui sair e chamei o Uber. Já era boa tarde mesmo. E um amigo meu pediu-me o Uber. Pá, e ele morava ainda um bocado longe, tipo, já estava a passar meia hora. E eu quis pedir um Uber para mim, pá. Só que eu esqueci-me completamente que se tu me mandares vir um Uber, depois queres bazar, tens de esperar que a pessoa chegue a casa, porque eu estou em viagem, teoricamente. Eu era o Uber que estava... Mas podes pedir Uber para outra pessoa. Não, tu pedes uma Uber para ti. Não me deixou. Tipo, imagina... Não, mas tu pediste em teu nome para o teu amigo, mas tu podes chamar para o teu contacto, podes chamar um Uber para ele. Como assim? Dá para chamar para o contacto? Sim. Como é que faz isso? Para outra pessoa. Não, mas também há outra solução. Ele contou-me esta história. E a primeira pergunta que eu lhe fiz foi... Porquê que não usaste a Bolt? Foi isso, pá. Pois, é uma cena assim. Não, mas tu podes mesmo, literalmente, chamar para outra pessoa para um contacto que tu. Eu já fiz isso imensas vezes. Gandabur, pá, e fiquei mesmo tipo, foda-se. Então ficares tipo à espera? Fiquei à espera para tu chegar, para eu chegar. E depois imagina, avaliei, dei 5 estrelas, depois liguei o diaz aqui, tipo, a viagem correu bem, porque imagina, eu dei 5 estrelas, foi o que avaliei e... Sim, foi assim. Ah, era bem engraçado que ele tem um blind... Fui assediado, mas imagina... Tens aqui o destino, tu podes dizer para mim e podes chamar, criar uma viagem em grupo ou adicionar um novo contacto. Ai, eu não... Olha, puto, não faz ideia. Eu pensei... Olha, eu já chamei aqui para outra pessoa. Existe, pá, eu via ser para mim, eu sempre. Estás a ver? Nunca tinha pensado, dava para mudar, pá, foda-se. Acaso também tive uma viagem, não tem a ver com transportes, pá, tive uma viagem de FlixBuzzle, até o dia, para o Porto, com a verdade de estar a desdouble. Sim. Pá, eu estou aí, na merda da viagem, bebe as choradas do início, mas pronto, é o quê? Pá, e a viagem não ia ter pausas, não ia ter paragens. Só que havia um gajo que estava tão aflito, deve ter convencido o condutor, tipo, pá, temos que parar. Temos que parar em Condeixa. E estamos a parar, só que o gajo não aguentou. O gajo que pediu ao condutor não aguentou. E eu peço... Eu peço sempre, tipo, os bilhetes de FlixBuzz ao pé da escada, porque gosto de sair logo e o caralho, e tem ali espaço, e coisa. Ele veio para a escada, com uma garrafa de semol. Imagina, a estrada para Condeixa, tem tremoliques, não é? Mejou-se todo ao meu lado. E já vá a garrafa. De Condeixa até o Porto ainda é uma hora. O cheiro é mijo, não. Cheirava? Oh, claro. Meia garrafa de semol, de litro e meio, foi o que ele encheu, que levou para trás. E ainda virou. Mas é torturoso. Não sei se viu. Não sei se viu, que eu via a pular no lixo. Mas é, tem-se estar no desespero. Claro, não, não, é que é isso. Eu fiquei fudido com ele. Fiquei tipo, caralho, é que um gajo a mijar. Mas é tipo, para fazeres isso no autocarro, eu imagino o desespero. Eu imagino mesmo o desespero do gajo. Ele tentou abrir a casa de banho, só que as mãos dele já estavam assim. Sabes, Parkinson de mijo é o pior. Eu já não consigo, é, mijar. Só porque eras tu, que até é um gajo, tipo, imagina, para escolher alguém, para vir a outra pessoa a mijar, tipo, eu escolhi até ti. Eu também acho que é um gajo, estás tranquilo. Tu levas aqui, estás aqui um bocadinho. Tu emanas paz de mijo. Eu te entusentei. Puto, eu percebo. Tu emanas paz de mijo. É verdade. É paz? Ele emana... O que é que eu quero dizer? Os azulejos, caralho, foda-se. Bora fazer azulejos com estas frases. O António parece uma pessoa que, em algumas circunstâncias da vida, se começares a mijar à frente dele, não vai levantar muitas questões. Não, não vai aceitar. Eu acho que tenho menos paz. Imagina, se tu tivesse a ganhar aqui um ranking daqui dos 5 pessoas que estamos cá, quem é que achas que é de melhor para pior de paz mesmo? Imagina, eu acho que é ele, assim eu acho que és tu, eu acho que és tu também. Ah, eu sou capaz de levantar umas questões. Tu és capaz... Por todas as questões, eu faço perguntas. Tu és capaz de comentar um bocadinho, não fazia piadas. Pois o vaso... Aliás, acho que sou eu, eu acho que tu és o pior, pá. O quê? Ricardo, porque não te apetece botar em ti, não é? Lógico que é essa. Não me apetece botar em mim, pô. Não me apetece botar em mim, pô. Não me apetece botar em mim, pô. Amei nota se tu estavas a pensar numa que eu vou perder num jogo que eu criei. Paz da alma do Vasco. O Vasco ali tranquilinho da vida, caralho. Foda-se de estar o homem. Maltinho, como é que é, maltinho? Está tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Codinho. Codinho. É eu. Eu também tenho isso às vezes. Gabar... Gabarulitos. Tipo, palavras que já não sei como é que se escrevem, se são portugueses, se são ingleses... Eu estava-vos a contar... Tipo, ficava mesmo baralhado. Eu estou mesmo a descobrir palavras que era tipo o pudico, para mim. O quê? Não é pudico, é pudico. É pudico. Escreve-se pudico. Mas vamos pesquisar, não tem acento. Qual é que é a tua fonte? A minha fonte é um revisor de texto e depois o dicionário pro Iberã... E também é humorista. E achas que ele não tinha ideia... Sim, não tem acento. Não tem acento no U. Certo. Dizes pudico. Mas mesmo não... Ok. Mas é que a palavra pudico é engraçada demais... Não é pudico. É pudico. É engraçada demais para aquilo que é. É pudico. Estás a ver, tipo, é alguém que é... Pá, pudico parece quase uma comida. Parece um pudim, não é? É pudico. É pudico? Sim. Não me leva acento? Parece o nome de um cão. Anda cá, pudico. O diquinho. Pois parece. Porra. O Vasco, para trazer aqui... Porque eu tenho que me gabar de uma coisa, malta. Ui. Eu comprei-vos grandes prendas. Ai, é bem. Eu adoro. Eu fui a uma feira. Eu fui a uma feirinha. Ah, tu disseste que tinhas ideias. E comprei-vos grandes prendas. E vou começar já aqui com o nosso amigo Vasco. Comprar? Mas peraí. Ele está contente. Parece Natal. Eu não te disse, Vasquinho. Mas peraí. Não, não. Mas peraí. Dá-me um contexto. Compraste só por comprar ou olhaste e disseste? Compraste só por comprar ou só prendeste? Para surpreender. Embrulhaste. E tu não sabes que eu trouxe para ti, puto. Para não. A tua prenda é para nós os dois. O que é isso? Mas é incrível. É incrível. Vasco, comprei-te uma daquelas câmeras. Olha, é bem fixe. Ah. Estávamos aqui tipo a macacar para andar aí. E tu sei que gostas de... Vai ser assim. Vasco, tem aqui uma câmera para me tirar as fotos a mim. Não. Foda-se. Não, eu estou brincar. É uma vibe. E funciona. E funciona. E funciona bem. Olha a ver. Olha a ver aí. Ele tira fotos. Ele tira boas fotos com flecha e toma a bolsinha. Toma a case. Ah, desculpa. Não adorei. Foda-se. Foi uma puta de uma prenda. Foi bem pensado. Bolinha. Adorei, Vitória. Muito obrigado. Nada, Vasco. Bolinha. Diz-me, diz-me. Comprei-te uma garrafa de vinho. Para nós. Sim. De 98. Uuuuh. Atenção. Eu estou... Vocês pensam que eu estou a gozar? Eu comprei... Vem-me prendas. Tipo, não está... Não, não. Há um quê de humor, mas há mais querido que um humor. Não há nada de humor. Ok. É que eu... Queres a ficar bebido. Exatamente. Queres a ficar bebido. Malta. Não, vê a ver. Tipo, isto é uma puta de uma garrafa. Toma aqui. Não vais ver o preço. Tem um preço? Vê aí. Não, não, não tem. Não, não tem? Ai, caralho. Toma, tu compraste-me um smart. Não. Toma. Comprei-te a puta de um isqueiro antigo. Ah, que giro, pá. Ai, eu amo, pá. Amo ela. Amo ela. Com lata de gás para enchermos. Que caralho. Caralho. Olha o barulho. Ai, bem. Pode ser o som agora do episódio, a coisa aparente. Tu não estás a perceber? Faz-te... Não, ouve. Isto vibra na mão. Está incrível. E é bom remato. E eu senti que podias ficar triste, comprei-te outro. Eu senti que as tuas são as mais pequenas, sim. Não, esse aí é mais charmoso, atenção. Olha, esse sim é mais charmoso. Ui, espera. Assim. E rolar assim aqui. Eu sei que eu gosto de esqueiros antigos. Ricardo. Ah, pá. Estás a fazer a regra dos quatro? Estás a fazer a regra dos quatro, pá. Trouxe. Caralho. Caralho. O kit de primeiros corres antigos. Ah, vai dar giro, pá. Vê, vai dar giro, pá. Eu achava que estava embrulhado. Ah, abre e mostra. Olha para isso. Isto vai ser... Não é nada. Não. Olha, tem mercúrio, caralho. Isto é bizarro, pá. Isto é bizarro. Isto tem sulfamigos. Mano, esta merda dá cancro. Isto tem de dar cancro. Puto, isto é militar. Nunca usado. Está bem. E a Tatiana enfermeira. Isto aqui, pá. Atenção. Mostra. Se nós quisermos gravar um sketch de terror ou caralho, não. Está bem. Deixa eu ir. Está. Está úmido. Isto tem chama ainda. Olha, funciona. Então. Oh, cabrão. Oh, cabrão. Juro-te. Não, eu andei a encher a tarde toda para te dar o aquele a funcionar. E não estava a funcionar. Comprei outro. Que giro, pá. Está a funcionar. Olha, muito giro. Eu estou bem contente. Obrigado, Vítor. Eu gostei. Memo do meu kit de farmácia. Para fumar uma gaza. Mas é bom. Tipo, eu sabia que tu ia fumar uma gaza como os antigos faziam. E lá está esse barulhinho. É bom. Adorei. Olha, é muito giro, pá. Ouvi-te. Não tens agora a falar dos meus. Isto não é uma puta. Isso não foi puta de presente. Foi, gostei, pá. Olha, gostei muito ir. Pá, vi. E as mim me caberam lá. Sim, senhor. Malta, malta, malta. O tema é este. O tema é este. Teve muito bem. Ah, mas eu me apanhei um braço dos lados. Ah, eu te mudei para vinho. Eu também tive aqui uma cena. Anda, o que é que vocês trouxeram? Eu trouxe a mesma coisa, pá. Também tenho... Agora é que eu vou ver. Agora vai tu. Anda. Aí tu acontece uma cena que é, às vezes, um gajo... Ah, pá, vocês trouxeram todos merdas. Eu trouxe uma merdinha, já. Também é vermelha. Mas não aprenda. Dá-me o teu chapéu. Olha aqui. Já estou descansado. Filho da puta. O que acontece foi, nós, às vezes, um gajo gosta de ter atenção. É verdade. Às vezes, em público, és apanhado e reconhece e vão falar contigo e há feedback e o caraca. Calma. Que panfleto é esse? Eu fui à feira literária de Óbidos. Ok. E o é que eu chego é da graça. Eu dou aqui um props à feira literária de Óbidos. Foda-se. Literária. Já não era sem tempo. Ninguém mais é literária. Já não era sem tempo. Não dá bom props à feira literária de Óbidos. Eu acho que é folio. Eu acho que isso é tipo flow. Eu não sei que eles não foram tipo go with a flow ou uma coisa melhor. Mas pronto, fica aqui a sugestão. E os gajos têm, tipo, indicações, tipo um panfleto com dicas. Pá, e eles mandaram as dicas que eles têm. Dicas para ler? Dicas para os participantes da feira literária. E é a merda mais passiva ou agressiva que eu já li na puta da minha vida. Porque eu vou-vos ler aqui agora as dicas da feira literária de Óbidos. Ser sincero, tu ficares sem bateria quando foste cagar, uma vez. Ser sincero. Puto, calhou. Eu estava lá, eu não percebo muito de livros. Quem é que lê esse panfleto? Eu não percebo muito de livros, então decidi ler o panfleto. Não é isso. Eu estava numa feira de livros. Qual é a coisa mais rápida para ler? O panfleto. Claro. As ruas. As ruas. Isso é giro, pá, também. Mas é... Quem gosta de ler, eu leio tudo. Isto tem que uma... Basicamente, é uma dica como interagir com autores ou pessoas famosas. E isto começa assim. Os oradores são humanos, não cria situações estranhas. Sim, aquele autor que admira desde a adolescência está ali no palco. Porém, ele continua a ser um ser humano. É excelente colocar questões, cheias de profundidade. Mas, por favor, dispensa os ensaios disfarçados de questões. Isto não é bem uma questão. É mais um testemunho. E está a pensar dizer. Adorei os seus primeiros livros, mas este último não resultou lá muito bem. Por favor, não o faça. Estas pessoas escrevem para viver. Não precisam da sua mini crítica enquanto assinam o seu livro. Sorria, consiga o autógrafo e lembre-se. Breve e simpático é a forma correta. Não monopolize o tempo dos autores. Provavelmente os autores já ouviram milhares de vezes. Adorei o seu livro. Mudou a minha vida. Mas diga-na mesma. Todos precisamos de validação. Pista. Não leve presentes aos autores. Ninguém quer um frasco de ouço artesanal no meio de uma fila para autógrafos. Pá, isto é bué. Preach, brother. Tiraste as suas palavras da boca. Sim. Pá, foda-se. Isso é enorme, meu. Eu também não estava à espera que fosse tão grande. Oh, Ricardo. Isto demorou para aí 40... Oh, Júlio, faz-me um favor. Quanto tempo demorou esta leitura? Pá, faz um sequinho. Eu achei uma graça, pá. Isto é tudo acessível. Mas olha cá, há um outro ponto que funcionava para ti. Não, não, não. Há um outro ponto que eu acho que tu aprendeste. Há aqui outra coisa que eu queria tentar perceber. Qual é a Gabarolice no meio disso? Ah, a Gabarolice é que um gajo gosta de ser identificado em público, não é? E há aqui um tema que é, nós gostamos. Eu fiz, agora não sei se isso ia ser bom ou não, eu fiz um... Ah, tu fizeste um panfleto para ti. Eu fiz um pito para o António. Eu fiz um para ti. Igual. Mas agora, isto ficou longo demais, se calhar, caraca. Não, não, não. Não está bem certo. Está bem bocado. Foi aquilo que tu tiveste a escrever ali há bocado. Foi duas páginas. Estou cansado-se. Ih, meu Deus. Vai agora. Põe a contar a Júlio. Um, dois, três. Ok. Sim, aquele humorista que admira desde a adolescência está ali a fumar uma ganza. Porém, ele continua a ser um ser humano. É excelente colocar questões cheias de profundidade, mas por favor, dispense os ensaios disfarçados questões tipo, isto não é mesmo a questão, mas és mais porque eu não vivo do que eu pensava. E se está a pensar dizer, adorava La Resistance, os meus amigos diziam que era grande da merda, mas eu curtia, por favor, não o faça. Estas pessoas escrevem para foder. Não me precisam da sua mini crítica, enquanto assinam o seu boné da SIC. Sorria, consigo autógrafo e lembre-se, breve e antipático, é o António. Não monopolize o tempo do humorista, provavelmente o autor já ouviu milhares de vezes, adorei o Doubles, o episódio não, os seus enormes tomates, mas diga ainda mesmo, todos precisamos de validação. Pista, não leve presentes aos autores. Ninguém quer uma fisga artesanal no meio de uma fila para autógrafos. Rii. Ó puto, se não fosse este podcast, nós nunca seríamos amigos. Olha, puto, era impossível, puto. Concordo com o Vítor. Puto, tu em Passos Brandão morrias, mano. Eu me usava Passos Brandão. O que é isto, pá? Ricardo, olheste-me. Entre uma hora e meia hoje, eu avisei. Passaram três minutos. Foi muito bom, por acaso. Três minutos a ler do menino. Isto é gold, o Ricardo é épico à sua maneira. Deixem-no ser. Eu sei que foi o gajo que disse aquilo, mas deixem-no o homem, fada-se, ele é... Vai! E ainda por cima está nervosinho, vai ter aí um... Que está muito bom. Está muito bom. Obrigado. Está muito bom, as piadas, as piadas, tu estás bom a fazer aquilo, não precisas estar na gold. Eu gastei tudo, o que tinhas. Tu gastei tudo, o que tinhas. Eu gastei tudo, o que tinhas. Tu gastei tudo, e trabalhaste muito. Mas foi um grande momento. E não há bilhetes para alguns sítios, não há? Pois é, por acaso, isso é a minha graça. Nós, se fizéssemos umas compilações das promos do Falha Minha, isto é, são das piores de sempre. Depois deste momento todo, a ler um pamflete, já sabem, comprem bilhetes. Eu fico nervoso, eu penso em que partes? Em que partes? Fico nervoso em quê? Tipo, vender? Vender também, fica assim um bocadinho de tempo. Eu tenho de vender esta, tenho de falar. Mas é normal, pô, te foda-se. Olha, mas está a correr bem, dá bem, nesse aspecto. Não, está a correr bem, tá. Foda-se. Caralho, nossa, foda-se. Então já o senhor de hoje estive ao lixo, vai para cima dele. Ah, já, de segundo estive ao lixo, Inharim disse que era uma Gabrioliz. Foda-se, obrigado, Vitor. Nada, eu também estou aqui. De segundo estive ao lixo, abrimos, pá, atenção, eu acho que mesmo não foi o melhor momento para eu tentar vender isto, mas é que se foda, abrimos o que eu tenho, caralho. Está bem, as pessoas gastam sempre todos lá. Abri um segundo Sá da Bandeira, que foi uma Gabrioliz. Porque, aliás, eu até vos digo, era a minha Gabrioliz que eu disse, Sá da Bandeira, porquê? Abrimos o segundo Sá da Bandeira, pá, e apareçam. Não, mas o episódio não se chama Capricho, chama-se Gabrioliz. É isso. Acho que disse a esperanças, mas foda-se. Abrimos aí um segundo Sá da Bandeira, dia 14 de janeiro. Altinha do Porto. Ih, dá aí mais bilhetes. Guimarães também estamos aí, eu vou dizer, Guimarães, é para a semana, ou esta semana até que vem, estamos aí na Abelha de Sem Guimarães, Braga já, portanto, também já estamos numa retinha final, é uma avó, avó, é, tipo, está, aí estes lugares que estão, estão, Viseu? Viseu, pá, Viseu, amem-me, pá, Viseu aí, amem-me, tentem-me, tentem-me, pá, eu sei que não estou a dar tudo, mas eu adoro-vos, pá, Viseu. Tu, Viseu, olha, tu vai lá, não canceles Viseu, vais comer bem. Viseu, foi perto de 16 mil pessoas. 16 mil, não é, foda-se. Pois, por favor. Mais que cabeça na sal. É Viseu, ainda a Braga, Guimarães, pá, e Porto, e Lisboa. E os distritos de Portugal. Não, só. Já está. Depois não te tenho dito que andas a vender banho, pá, o malto, foda-se, dê lá uma ajudinha em Lisboa, Braga, Porto. Acho que está aí bem algo. Pai, está assim, senhor, meu homem. Está assim, senhor. O que é que tu trouxeste, Toninho? Então, trouxe, Gabriel Lissos, não trouxe nada, fisicamente, lamento. Pá, tenho aqui um isqueiro para vos dar. Foda-se. Estou a brincar. Mas, trouxe, tipo, Gabriel Lissos, a minha mãe gaba-se-se, boé, de estacionar bem. Mas, demasiado. Certo. Minha mãe gaba-se, tipo, a toda a gente que estaciona muito bem. E a minha mãe estaciona bem, atenção. Eu percebo. Só que eu acho que é desmedido o que ela acha que isso dá jeito para a vida. Percebes? Por que só dá jeito para estacionar? Tu não conduzes, pá. Tu não conduzes, pá. Tu não conduzes, pá. Tu não conduzes, pá. Claro, porque é uma perspectiva outsider. Vocês estão cheios de vícios. Pois é, nós estamos a ver as coisas assim. Vocês estão cheios de vícios, eu estou assim cá atrás. Eu estou no banco cá, está assim. Primeiro tudo. Eu vou dizer que estás demasiado confiante nesses calções. Estás aí? Sim, sim, sim. A maior Gabriel Lissos. Não, mas é hilariante, tu. Imagina, pá. É hilariante, tu. Eu acho que aquilo não dá assim de tanto jeito. Tu nunca estacionavas-te. Já, já. Está bem. E muito mal. Já batia a estacionar? Ah, tu e não achas que é? Dá bom é jeito. Não dá bom é jeito não bater nos outros carros e quando estás a conduzir. Eu às vezes gabo. Isso é um fato. O Bolas estaciona, o anda bem. O Bolas estaciona muito bem. Mas a minha mãe gaba-se. A minha mãe, eu acho... A minha mãe às vezes está assim. Eu consigo. Eu consigo. É uma mãe. Não é preciso coisa. E estaciona lá, faz uma manobra, consegue bem, bem. Minha mãe, consegui ou não consegui? E eu, pá, boa. Mas estão ali dois lugares. Estão ali dois lugares. Dava para entrar de frente. A minha mãe mete 100 alhadas. Mas imagina. Estás a perceber? Para provar uma gabarilice, não é? Exatamente. Quanto mais pessoas estiverem na rua, mais a minha mãe gosta. É fudido. A sério? A sério? É um orgulho que ela tem. É o estacionamento. Conduz-te pessimamente. Mas tu elogias? O estacionamento? Eu elogiei várias vezes. É que é importante isso. Pode ser um caso a fortuna dela. Agora menos que os carros têm câmeras. Porque imagina, eu percebo que às vezes pessoas talentosas que trabalham contigo na vida, às vezes quando não estão habituadas a receber um elogio, é normal ganharem um bocadinho de tipo, começam a falar um bocado. Mas eu percebo a senhora tua mãe. Vê lá. Vê lá. Sabes que eu não contei a cor do senhor do autocarro. Vijo na garrafa. Vê lá. Vê lá. Eu começo. Vê lá. 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 Tu és um cabrão. Aquele senhor sofre muito disso. De quê? Não, não é isso. De ser um gabarolas, tipo, em certas merdas, e tem que provar até ao fim. Isto sai. Pois prova. Então, quando é dúvida. Eu não estou a dizer que não provas, mas às vezes vais longe. Mas não sou... Tu não és muito gabarolas, não. Sou muito específico. Mas com certas coisas és muito gabarolas, pá. Ele é muito gabarolas. Tu hoje gabaste do jantar e descascaste as batatas. Muito gabarolas. Muito gabarolas. Como é que é? Não, ele veio, tipo, geral, eu fico de jantar. Sim, ele tá. Fiz o jantar. A bolas, tu descascaste as batatas. Tu ditaste uma receita. Ah! Ah, o quê? Ah! Não foi ditar uma receita. Vamos nos bolsos. Não, senhor. Foi. Descascaste as batatas. Foi. Chegámos à peixaria e eu disse assim, vamos levar um preguinho que depois a gente me dera uns golpes, mete ali um chorinho. A peixaria deu-lhe uns golpes. Fodou tudo. Olha, estás a ver? Não, não é isso. Tu não fizeste nada no processo. Tu tiveste sempre mãos atrás das costas a dizer. É verdade. Estive ali a dizer, Vítor, faz assim, faz uma caminha disto, mete isto, não é daquilo. E o Vítor veio fazendo e bem. Estiveste bem, miúdo? Então vamos lá. Oh, Vítor. Obrigado. Por amor de Deus. Sim, mas é isso. Este gajo vai longe também. É bem engraçado. Esse conceito de provar as gabarolas é um conceito que é chato para as outras pessoas. Mas é. Para toda a gente está à volta. Sempre que tu vês alguém, tipo, pá, não precisas. É, já não interessa. Mas nós todos fazemos essa merda. Não, um gajo faz... É, foda-se. E às vezes tu metes em situações que até estás a fazer um extra effort para tentar te gabar um bocado demais. Isso acontece, pá. Quando és puto, então, e o caraca... Sabe onde é que me acontecia com isso? Eu ficava bem chateado. É com estalar os dedos. Percebo. Eu estalo bem bem os dedos. E gabo-me. Achas? A ver? Vai. Queres ir lá? Eu estalei até agora. Ah, estalei lá? Estalei até agora. Estalei há bocado. Olha o gabarola. Estaste tão triste. Olha, só consegui um. É que é mesmo impressionante. É mesmo impressionante quando eu consigo. Estalar os dedos. Só que eu estalei até agora. Isto é-me é estalar os dedos ou não? Não, isto não é estalar os dedos. Isto é... Como é que se chama isto? É estalar os dedos. É estalar os dedos. É que eu estalo bem os dedos. E isto... Eu estava aqui a ter um bom. Também é bem mau quando não tens um bom, não é? É um vazio. Foda-se. Mas há mais alto tem orgulho em estalar. Não tenho... Eu estalo muito bem o cotovelo. Foda-se. Surtudo. Como é que estais a cotovelo? Fala que espuma-me todo. Sério. Vou tentar. Ah! Toma! Isto, até, foi dos melhores momentos de podcast que eu já vi no dia. O senhor... Bem, isto foi o antito de um podcast. A fazer saudas ao nazismo. A afastar-se do microfone. Tal. Eu acho que consigo... Coisas que muita gente não consegue. Joelhos, joelhos. Ah, não. Mas a ti deu de jeito aqueles anos todos lá no Comícios. Dos gajos do Chega e o caralho. Para aprender como é que... Pois, pois. Eu sei muito bem. É, Ludinha. Mas é isso. É um grande conceito. O que é que eu trouxe? Mais. Eu tenho uma vez... Um momento em que a situação da piada não foi assim tão bom, mas é dos momentos que eu me orgulho mais em termos cómicos. Que foi há muitos anos no seu João de Ver, no clube onde eu jogava, fizemos... O clube onde eu acabei a carreira e também Cândido Costa. Ok. Uma pequena curiosidade. Os mestres do canal 11. Os mestres do canal 11. E nós estávamos no jantar de Natal e eu saio para ir à casa de banho. Isto é daquelas histórias de futebol que são meio coisas, mas estão no limite. Então eu estou a ir à casa de banho. Vai haver paz de mijo. Cagaste em cima de mijo. Ninguém cagou em nada. Não envolve isso. Mas envolve pila. Din, 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 din. Claro. Din, 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 din. É o São João de Ver. Envolve pênis. Exatamente. Então eu saio e quando estou a ouvir, estou a ouvir, tipo, a minha mesa, que ele estava a ir por mês, estou a rir-se, tipo, coisa, e a falar baixo ao mesmo tempo. E no sítio de, não sei, da casa de banho, eu vejo pela janela que eles estão a pegar no meu copo e a passar a pizza. Ah, epa. Pronto. Estavam a fazer essa brincadeira. A fazer a prova de copos. Exatamente. Estavam a fazer essa brincadeira. Para depois eu beber, não é? Do coisa. E eu fui-os a fazer aquilo. E deixei fazer. E entro, tipo, volto assim, e eles estão, tipo, ali a disfarçar, mas como eu já sabia estão ali em acting. E eu sento-me, não bebo, deixo eles sofrerem um bocadinho. Estão a ver? Estou assim. Um deles até faz, tipo, aquela de, malto, um brinde, um brinde, um brinde, um brinde. Não, um fruí. E eu pego no copo e faço assim. Boa assim. E eles todos a olhar. Estás assim. E eu. Porra. Impossumiu este copo cheiro à pizza. Olha. A casa. Porque imagina, da perspectiva deles, eles não faziam a mínima ideia que eu sabia. E eu lembro, tipo, isto é dos meus momentos, que foi o mesmo tipo. King. Eu percebo. King. Respeito. Não, não, foda-se, isto foi bem, dá bom. Eu queria me rir mais para ser um rio. Não, 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 não. Não, porque eu já vi coisas tão engraçadas. Vocês já sabiam o que é que eu ia dizer. Eu sei, mas isto é um episódio onde nos podemos gabar de merdas. Também é verdade. Que nunca gabarias nas piadas. Na realidade. Estás a perceber? Isto com uma... A construção deve ter sido incrível. Não, isto foi aquele momento para mim. E na próxima no Sancho Andoviar. Depois fui embora. Mas saíste em alto, não é? Saí em alto. Decidi sair. É, saí depois de uma piada de pizza. O gajo faz assim, malta, bonita. E vai a rir de novo. E nunca mais apareces. Dá aquele jeitinho camionista. E nunca mais apareces. E nunca mais apareces aos treinos. É isso. É porque para mim acabou em fevereiro. Faz-se um regalo de Natal tarde. Mas isso é, fazer rir é das merdas. Acho que é mais comum. Eu já consegui fazer a minha sogra peidar-se a rir. E riu-se ela peidou-se. Eu fiquei tão feliz. Eu acho que quase chorei. Houve ali um momento canónico para mim. E abordaram isso? Como é que abordaram? Claro que abordámos. Como é que tu disseste? Como é que tu disseste? Cheira merda. Como é que fizeste? Olha, vou parar de fazer isto. Não vou dizer não. Rosa. Não. Acho que já disse aqui. Hoje é isso. Beta. Pois é. Beta-licious. Como é que tu disseste? É Beta-licious? Beta-licious. Como é que tu disseste? Porque imagina. Mas é Beta. Também há vontade nisso. Mas tipo. Pá, imagina. Há peidos. Há peidos que são incontornáveis. Há peidos que são tipo. Imagina. Há pessoas que fazem. E atenção. Eu vou te gabar o bolinho dos gajos que melhor se pede em público. Ou seja. O rácio entre barulho e pessoas. E consegui passar despercebido. Porque aquele peido é assim. Pá. É assim. Zá. Mas o que é que me faz lembrar? Só quando tem graça. Faz-me lembrar. Mas tem sempre graça porque é um peido. Olha, faz-me lembrar o meu pai no caixote de tré. O meu pai tem uma pressão de ar. E o meu pai matava pombos na janela. Só quando passava o elétrico. Por causa do barulho para ninguém ouvir. E tu és o meu pai do caixote de tré. Uma espingarda à janela. Não está a ponto. Também é uma pressão de ar. Mas é só para te fazer rir. Não, não. Mas às vezes tu aproveitas o momento. Claro. Tu és bom nisso. Mas isso também é uma... O cheiro é que às vezes se nocia. Mas isso já é convosco. É que quando te reteste uma sala de mafra. Lembras-te? Não, mas isso é diferente. Isso foi uma... Oh, estúpido caralho. Isso foi uma cólica que eu tive que ir para casa de banho. São coisas diferentes. Se tivesse sido duas horas antes não conseguíamos ter espetáculo. Oh, Bolas. Oh, Bolas. Estavam quatro portas entre nós e ti. Não interessa. Nós estávamos no palco. Nós estávamos no palco. Eu fui à casa de banho e tive um problema. Temos que cadear de espetáculo. Oh, Bolas. Eu fechei a bola. Não tem problema. São coisas diferentes. Oh, Bolas. Eu tenho que fazer uma história por causa de um peido. Me aviar o espetáculo. Vou dizer às pessoas para vir mais tarde. Oh, meu amigo. Já estamos envolvendo isto. Nós tivemos. Nós tivemos. Nós tivemos. Nós tivemos que fechámos a porta antifogo. E passava. Passava a porta antifogo. Nós de facto somos os reis do humor. É. É bem. Mas isso é impressionante. O Bolas. O Bolas. Eu por mim fazia um episódio só a falar dos teus peitos. Uma vez demos goleia a uma raparinha. O quê? O que é isso? Olha que eu por norma não me cago à frente de rapariga. Exatamente. Esse é o problema. Esse é o problema. Estou cagando. Não. Uma viagem de cinco horas. Eu também digo uma coisa. Estava todo fedido e ressacado. Mas eu caguei-me. Não cagaste. Lá está. Foste sempre cagando. Ah, já sei o que estás a dizer. Assim que a rapariga sai do carro. Está com a porta. Olha. Está apertado. Mano, parecia o DJ quando tu faz. Ela sai. E o baile. Ela a virar-se para trás. A sair do carro e a virar-se para trás. Ela aparecia. Os primeiros cinco quilómetros foi e nem foi preciso ligar o carro. Parecia um esplitivo. Foi só abrir assim um bocadinho da porta. Caraca, Ricardo, vamos à bolina. A rapariga está dizendo os filmes de terror. Os filmes de terror da ação. Quando o gajo, a personagem está a sair do carro e o carro explode atrás. Ela aparecia o Hugo Jackman. Ela a sair assim. E o cara lá. E eu digo... Caraca. Não, foi. Imagina-me precisamente desse momento. Ei, olha. E eu ressacado. E um movimento... Olha. Oh. Começo. Oh. Não faças isso que isso está a reflexo das pessoas que ouvem esta merda. Ah, é? Sim, sim. Agora imaginei eu como é que eu estava. Só para dizer que a minha sogra peidoce... Pai, há peiros que dão a dimensão do peiro. Depois de contar esta história... Só para dizer que a minha sogra peidoce é para atalhar. Para atalhar. Mas ela foi doce. A Dona Beta deu um peito. Exato. Tem, pá. Mas quando eu estou a uma conversa com ela, eu estou a ver como se sabe que é o é triste. É tipo, lá está, eu sou... Lembras-te da piada, não? Não, pá. E essa foi a cena. Não me lembro da piada, mas eu sei que foi boa. Pá, foi daquelas piadas que é tipo... Mas foi ele que perguntou. Hã? Tu respondeste lá aqui. Ah, desculpa. Tu estás com a minha letra de olhar para o outro. É que tu parecias um cego agora, que eu estava a gravar aqui. Só te falta aí um cão, um cão de serviço ao lado. Bem apanhado. Te disseste assim... Não. Não, muito bem apanhado. Não, pá. Não me lembro da piada. A pergunta também não me faz ricochete. Mas eu não me lembro da piada, pá. É que eu fico mesmo triste com essa merda. Não apontaste, é estranho. Não, pá. Mas lá está. Eu fico... Porque o momento superou a repercussão. O pá, o riso maior foi... De entusiasmo. Ah, entusiasmei-me. Mas isso é bem engraçado quando mandas piadas, tipo... Com civis, não é? É isso é que ela, a jogar à bola, tu mandavas piadas bem engraçadas. Sim, porque já fomos de bolso. Sim, sim, sim. Mas a primeira vez que fiz rir a mãe da Ana, tipo, a sério, foi quando ela... Foi, pá, e depois, tipo, um ano namorámos, das primeiras vezes que estive com ela. Lá está, como eu gosto desta cena de às vezes provocar, ainda estávamos a falar disso até agora, de dizer as merdas. Ela estávamos a falar de idade, não sei o quê, e ela disse, deu-me aquela, que idade é que tu achas que eu tenho? E eu mando, tipo, 70 e tal. E foi a primeira vez que, tipo, eu disse assim, que é 70 e quê? Ela tem muito menos, mal-te. Mas isto, olha, e ela riu-se, e eu lembro-me de ter ficado, tipo, uou, zé, desculpa, começar a abusar. Pelha do caralho! Tive de estar atrás. Olha, só uma coisa. Não posso não chegar lá com uma bengala, sabe? Estão-me lá com uma bengala, sua ovelha de merda. Como este momento foi mais engraçado. Então, agora já não gosta. Como este momento foi mais engraçado, eu quero lembrar que tinha que a turno de janeiro que tinha uma segunda sessão no ponto e 16th e vou ali. De caneta. Porque este momento foi mais engraçado. Se ele apontou-me, tens mesmo as datas. Ah, não, não, isto foi, a minha gabaruliza foi, segundo sado da bandeira, tipo, fiz merda. Ok, o que é que trouxeste mais? Pá, eu trouxe uma cena aqui. Não trouxe mais nada. Eu trouxe. Ah, então vai, 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 vai. Pá, eu trouxe... És tu, mas isto está a ordem. Não, mas... Não, porque ele já disse duas, já disse uma. Ele já disse uma. Sim, é, pauta. Ah, bem? Oh, sou deputado. Ah, bem? É pão de bote que está a juiz. É pão de bote que está a juiz. Pera, se tu é... Está quanto? A minha foi má, tu foi bom, está um igual. Não, a minha foi média. Vou dizer aqui uma coisa. É muito estranho que tu não tens palitos em casa, pá. Tu és um homem danado palito. Tenho para aí três palitos. Três palitos? Pá, imagina o homem... Um homem saber a quantidade de palitos que tem em casa é de loucos. Por acaso... Tu não me diz, sabes também quantos contornetes. Eu estive a fazer contagem. Inventário. Não, não, não. Sei porque outro dia fui lá e reparei que tem lá palitos, que eu nunca uso. Tenho lá para aí dois ou três. Ah, já sei. O Eduardo Marques pediu-me e eu fui lá buscar. Não estou nada. Estou rindo. O Eduardo Marques parece um gajo que não sai de casa sem palitos. Não, ele pediu-me e eu fui lá e eu tirei um e ficaram lá três ou quatro. Ok. Olha, pô, Eduardo, espetacular. Mas deu boa da gente. Tu tens, pá, eu gosto de pessoal que tem palitos. Não precisamos explorar estes assuntos. Mas porquê que são os palitos? Nada, zero. Não precisamos explorar estes assuntos. Eu não sei, Lec. O que é que trouxeste? Desculpa, eu ia devagar. Eu trouxe pessoas de olhos azuis, pá. Pessoas que têm olhos azuis são muito gabarolas nos olhos. Estão sempre, tipo, se repararem em Instagram, se repararem essas merdas todas, estão sempre, tipo... Sempre assim. Sempre com os olhinhos, tipo, sempre abertos. Sempre, sempre... Piscam menos os olhos. Olha que o tema não é inveja. Não é inveja. Não é inveja porque eu até digo que... Imagina, as pessoas que têm os olhos de cores raras estão sempre a gabar disso. E eu tenho os olhos verdes e nunca, nem nunca falo disso. Nem nunca falo disso, nem nunca me gabo. Mas imagina, ficas defensivo quando alguém diz isto. E os olhos castanhos e tu... Não, não, não. Porque há vezes a pessoa... Sei que as pessoas estão mentindo. Sei que as pessoas estão mentindo. Tu és daquelas pessoas que diz, tipo, quando está o sol, tipo, num ângulo fedido, ficam os olhos verdes, não é? Esmeralda. Verde esmeralda. Tu tens... Mas imagina, eu não sei... Tu sempre destes... Se eu tivesse a dizer as cores de cada um... Tipo, deixa-me só lembrar. Os teus são pretos. Os teus não têm alma. Não têm... Eu não distingo alma. Não, porque... Sem alma. Eu não distingo... Eu não distingo o preto... Do outro. Pupila. Imagina, eu há muita coisa... Sabes que já fui insultado de várias... Porque isto... Os teus olhos não têm alma. Não, não insulto-te-me o meu cabelo. Não, não insulto-te-me a outra vez. São castanhos. Eu tenho olhos de pessoa triste. Tipo, marro-se meio coisinho. Mas tipo, não têm alma. Não têm muita alma. Somos todos os... Porque imagina, há olhos... Olha, pá, os olhos do Vasco, pá. Os olhos do Vasco. Os olhos... Os olhos... Parecem dos olhos de vidro, pá. São como os meus. São bonitos. São verdes. Pá, caralho. Caralho. Ai, pá. Não, Pachão. Pachão. Há olhos que tu consegues perceber que as pessoas têm meio sabedoria. Sim. Aí há muito pouco conhecimento. Mas há vontade de aprender. Isso é verdade. Há vontade de aprender, António. Ensine-me. Não sei. Eu gostei mais desta merda do Responde. Mas o Bolas também tem os olhos... Também tem os olhos... Não, mais simples. Principalmente ao perto. Tenta vida. Tenta vida. Mas é a nota... Mas eu acho que é a mesma idade. Tipo, começa-se a notar mais que os teus olhos têm... E é uma cena... Durante a gravidade. E tem mais baços. Hã? Como os queim. E seus queim? Não, não. Estão os queim. Não, pá. Não. Só os queim. Porquê que tu tendas a dar, caralho? Com queijo. Pessoas com olhos baços. Porquê que é que há riscão lá de trombeiro? Pessoas com olhos baços. Não fica mais, não fica? Os velhos têm olhos. É catarata. Não, os cegos. Os cegos é que têm os olhos meio baços. Sim, os cegos têm. É os cegos ou as velhas? E em Harry Potter os cegos às vezes. No Cálice de Fogo eles ficam com os olhos assim. Quando estão no labirinto. Pois é. Victor Crumb. Foda-se, ganha bacana. E ainda hoje essa merda. Eu gosto da personagem. O gajo é bacano. O cara é tipo aquele Gentle Giant. Victor Crumb, ganha bacana. Pá, eu sou milênio. Tenho que ter essa merda, pá. Foda-se, mas não tem, caraca. Mas eu percebo o que tu estás a dizer. Qual é que é a vossa casa? Não, não. Isto não é. Peço desculpa. Hã? Ia falar do Harry Potter. Não vou. Tu vais fazer um quiz do Facebook aqui. Não vou. Eu arrependo. Peço desculpa. Eu sou 95. Eu sou sleep. Mas eu gosto disso. Não gostas. É horrível. Não, não. Eu gosto desta cena dele que ele tenta sempre fazer as testezinhos em certas conversas. Ele tenta sempre mandar... Tu fazes vestes. Tu tentas ser culture pop. Pois é. Pop culture. É, é mau pá, mas eu... Mas tu queres falar sobre isso. Qual é a tua casa? Não quero, pá. Não quero. Qual é a tua casa? É, é. É, é. Não, Ravenclaw. Ah, eu era a F.O. Puff, mas tentei responder. Ravenclaw. Tu fala-me direito. Tu és Ravenclaw? Eu era a F.O. Puff, mas tentava responder para Gryffindor. Tipo, eu tentava... Eu sabotava... No jogo? Jogaste o jogo? Não, eu fazia as quizzes só. Mas tinha jogado Hogwarts Legacy. Eu joguei e calhou-me Slytherin e fiquei fudido com o jogo. Ui, mas olha... Mas... Não faz um caralho. E está aí provado. Está provadinho. No jogo, para a Playstation 4, Hogwarts Legacy. Nós de Gryffindor somos unidos. Exatamente. Isso era uma frase do Ron Luiz. Olha, por acaso, o meu... Eu trouxe mais uma Gabarolice que casou bem aqui com os temas, meus colegas. Ah, com magia? E a Harry Potter? Com mágicos. Aliás, quando se tem uma coisa... É, mágicos? Pois, quando se tem uma coisa... Não vou gozar. Ok, fixe. Quando se tem uma coisa que faz uma ligação perfeita, o ideal é mencionar essa ligação perfeita e estragar completamente a ligação que era perfeita. Eu trabalhei no curto-circuito. Força, por respeito. Não esqueças. E os caras não estão impressionados. Imagina... Ai, ó malta, estes sistemas ligam! Malta, posso fazer aqui uma ponte? Eu acho que era mesmo assim. Eu era tão... O meu nível era tão baixo que quando o meu prototor elogiava alguma coisa, eu dizia... Acabei de ser elogiado! Malta, interrupção então, malta, só para avisar que eu fui elogiado. É verdade, muito obrigado. Foi uma excelente questão. Eu, por acaso, já vim-te a fazer isso, tipo, duas vezes. Eu, às vezes... Há alguém... O Jorge gostou. Qualquer merda assim. O Jorge gostou. Às vezes o convidado diz... Olha, que excelente pergunta. Excelente pergunta. Ó pá, será que o Daniel Oliveira alguma vez viu algum programa teu? Tenho a certeza que sim. O Daniel Oliveira conhece-me. Cumprimentavam, pá. E o João Baião também. Com respeito. E fiquei com medo, pá. Mas será que ele viu alguma transmissão tua, tipo, do género? Imagina. Deixa-me lá ver este puto. Eu... E depois apanho-te a dizer... O Jorge, ele cheou-me. Acho que sim, pá. Eles vão me chamar a mais. Este puto é uma promessa. Mas este puto destrai-se com o auricular. Este é o que vai acontecer. Este puto no áudio visual. Não, não sei se calhar. Mas aconteceu-me foi. Um episódio que eu fiz que foi de fato. Não sei porquê. E aí, quando... Não, não. Tens que saber porquê. Que lá que tens que saber, pá? Ó, bom dia. Estudias sempre assim. Ó, obviamente que não sei. Olha para ti. Eu trabalhei dois anos e meio no curso de circo. Há um dia que vais de fato e não sabes porquê. Ah, achaste-te-me lembro, pá. Que lá que tem... Eu não me lembro mesmo. Achaste-te... Eu não faço ideia nem que fui de fato. Este gajo é louco. Eu fotei... Mas era o dia do mar. Eu não me lembro que eu fui de fato. Eu lembro de entrar a bué na CIC de fato. Estava bué de fato. Já me lembro de entrar a bué de fato. Estavas com oito fatos. Mas estava com bué de fato. É diferente. Ou seja, tu estavas a sentir-te bem. Estava-me a sentir bem. Mas é que tu... Mas era por uma matemática. Tu és Peter Krauts, pá. Tu és o Peter Krauts de fato. Ok. Estavas a despertar do quê? Não sabes quem é que é o Peter Krauts? Ele jogava o Leal, pá. Ele olhou para isto como elogio. Ele... Não, elogio é bacana. Foi tipo... Porque eu sinto que tu estás a pensar que estás a entrar a tipo... Não, mas eu sei que não. Tipo James Bond. Não era. Estavas a dizer tu bué de fato. E de repente estás meio a escorregar porque estás de mal cá a senhas. Sim. A verdade é que eu às vezes não consigo... Imagina, tu pensas que entras com 007. Tu entras com Benny Hill. Para, para. Primeiro tu te fizeste. Tu pensas que entras. Tu fizeste assim. E tu às vezes tipo... Vais bué. Tipo, parece o NSYNC. Não sei porquê. E só para dizer que eu andava lá na CIC e percebi que havia o pessoal tipo... eu entrava nas divisões. O pessoal tipo... Olhava tipo... Penha-se mais altivo com respeito. O que eu não sabia, depois me apercebi, que é eu de facto... Se olhar... De facto e de facto. Se olhar as esguelhas, eu sou muito parecido com o Daniel Oliveira. O pessoal achava que era o Daniel Oliveira. Tipo, eu entrava... Que era isso? Alguém... Uma senhora disse. Eu pensava que fosse o Daniel Oliveira. Mas ouviu-lhe falar. Ah, mas espera aí. Mas felizmente você falou. Mas espera aí. Ei, sou das colmeias! Falar sério, pá. Tipo, Daniel. Mas foi uma senhora que te disse. Mas ué, pessoa... Eu notei isso. Ó pá, eu não estou aqui a inventário. Eu entrava, uma senhora abordou e notava-se um bocado. Depois eu fiz um bocado a ligação. Mas parecido com o Daniel Oliveira. Já me mandaram a mensagem. Às vezes. Eu estou a tratar de imaginar. Ele é da minha altura, pá. Ele é da minha altura. Ele é parecido com... De facto, é de facto. Mágicos. Não curto muito Mágicos, porque... Cabra, cabra. Ponto, caraca. E apareceu do nada, como falam os Mágicos. Eu sei que isto é um tema sensível. Este gajo quando voa... Este gajo quando voa... Falha minha, caralho. Foda-se. Puta de sol, caralho. Ah, não provou a Évora. Puta de sol, caralho. Ah, não provou a Évora. Évora já passou. Évora já foi, pá. Ah, já foi? Quais é que são? É, os outros. É, os outros. Coima está escutado. Diz os Mágicos. Odeias Mágicos. Pá, imagina. Eu sei que isto é um tema sensível. Porque conheceste um Mágico, não foi? Não, 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 não. Tu és... Olha, tu não vais... Não vais queimar pessoas. Eu já conheci vários Mágicos. Há coisas... Primeiro de tudo, eu acho mesmo que... Eu acho que aquilo é tudo fachada, mas pelo simples não, eu não brinco com mágico em sentido. Segundo, um dia aparece-me tipo o meu carro todo cheio de cartas ou caralho. A cena é, eu sei que vocês têm passado, já se cruzaram com o Liz de Matos, que é grande, bacana, e eu estou a fazer aqui, eu percebo, mas eu não gosto de Mágicos, pá. Do Mágico em específico? Não, não, não. Vários Mágicos. Fala sobre isto que ele quer que tu fale. Não fale nada, caralho. Não vou fazer isso, pá. Não vou. Tipo, eu aposto que este assunto é muito mais interessante. Não vou. Para com isso. É um tema sensível. Eu não gosto... Do Mágico, sim. Eu não gosto de Mágicos. Porque imagina... Mas não enviais a tua opinião por causa de um Mágico em concreto? Vários Mágicos. Não é só um Mágico em concreto, são vários Mágicos, pá. Tira-me agora. São bolas, meu. Eu vou explicar-vos. Eu não gosto de Mágicos porque é uma cena de... Primeiro, tu deixou-me nervoso. Descobre o olhar. Eu disse-te assim. Um Mágico e ele desviou. Olha para o meu... Eu não gosto de Mágicos porque é uma cena de... Primeiro, tu deixou-me nervoso. Olha para o meu Saramago. Puto, eu não curto Mágicos porque eu sei que é uma cena incrível. Mas ouve, fazes a minha pergunta. Atenção. Não enviais a tua opinião por causa de um Mágico em específico? Mas há um Mágico chamado... Não, não. Não é por causa disso, não. Esse Mágico se ligado por sol. Já era antes. Porque é a cena de... A interação. Nós também temos... Eu também tenho a certeza. Aliás, eu sei. Já me foi dito. Que eu também tenho maneiras às vezes de maneirismos e moletas e piadas ou histórias que são irritantes. E tu sabes que... É chato. Está difícil? Só que os Mágicos... Ele está-me aqui a fazer coisas. Está difícil? Ele está a fazer coisas. Ah, estás a mostrar... Ah, a mostrar... O António é que vai mostrar o Pénis. Abre a cadávera. A mostrar o Pénis. Puto, eu não curto Mágico. Não gosto daquela cena de... Já disseste. Porque é aquela Lenga Lenga toda e tipo, ok, vai-me aparecer uma carta. Mesmo como é impressionante, eu nunca gostei muito. Tipo, acredito, respeito muito a arte. Eu gosto de magia. Ok. Eu adoro. Eu gosto. Gosto de boé de magia. A sério? Gosto de boé de ser servido. Eu adoro. Mas tu gostas daquela Lenga Lenga que te fazem? Porque eu achava que não era... Depende da Lenga Lenga. Ok. Se for só tipo... Tipo, há Lenga Lengas boas de Mágico e há Lenga Lengas cheesy. Mas há umas boé boas. Por causa de som de cheesy. Pá, eu não sei se se calhar... Tipo, pá, imagina. Eu se calhar estou a ser um bocado... Há uns que são boé da bolsa a fazer a Lenga Lenga. Sim. Incrível. Há um em particular que é muito mal. Eu juro-te uma coisa. Ai, é bem. Ai, é bem. Já sei quem é. Está bem. Olha aqui isto. Ah, sim. O que é isto, meu? Pois, por acaso, quando conhecemos o Luís de Matos a coisa que mais me impressionou foi ele ir buscar um baralho de cartas a uma divisão que dizia lá segredos. Ai, é bem. Isso foi uma divisão. O Luís não nos deixou entrar. Não nos deixou entrar. Foi a única divisão que não nos deixou entrar. Mostrou-nos tudo menos aquela divisão. Que dizia segredos. Eu disse, Muda ou não, não é? Assim está óbvio. Mete limpezas. Assim ninguém entra. Mas também, foda-se. Segredos. Segredos querem entrar. Não, tira o rótulo. Não mete a nada. Foda-se. Eu, se chega a casa de alguém e há uma porta com etiqueta. Não, mas aquilo é no armazém dele. Não é na casa. Ah, pensei que era assim. Já preciso, já preciso. Ele não tem a casa etiquetada. Casa de banho. Mas não tem. Não tem isso. Eu estava, sei lá, as imagens são estranhos. Mas o gajo, tipo, ele deve ter uma piadola qualquer lá dentro. Uma foto da pizza. Não, não. Dessa sala. Dessa sala. Não sei. É que deve ser... Imagina, que é mais uma ideia ou uma cena ou mais deve ser lixado. Eles, apesar de tudo, são boé... Têm muito estresse. Não são. As ideias estão patenteadas. Tipo, eles vendem ideias. Eles vendem tipo os mecanismos. Mas também tem a malta que criam truques para eles. Eles podem ser carteiristas profissionais. Olha aquele gajo que o Belmiro ia fazer documentário. Aquele senhor de Aragoncilho que criava truques de magia. Mas há gajos que ficam mesmo... É isso. Mas ele só criava truques de magia. Não era mágico. É ilusões. Ele gostava desses mecanismos. Sim. Eu não sei se mágico e ilusionista é a mesma cena. É uma coisa semelhante. Não faço a mínima ideia. Não estou dentro do vernáculo. Também admito que às vezes ainda fico um bocadinho zangado. Mas por que não gostas de mágicos? Por causa da liga-ligação? Eu não gosto da maneira da interação. Depois metem-te uma expectativa. É isso que também me irrita. Eles fazem uma cena boé e depois é a tua carta. E eu às vezes não fico impressionado. E metem-me uma... Ah! E bateu-me um bocado de palmas. Mas você vê magia bacana. Não pode ser só magia. Eu já vi magia muito bacana. Já vi tudo. Eu já vi. Diz lá. A minha mãe já viu o David Copperfield a desaparecer pessoas no restaurante. Eles estão bem? Não sei. Ele agora foi acusado de... Tráfico humano. Não, mas foi tipo violação. Se calhar foi com essas pessoas. É, e eu acho. Fazia desaparecer. Para onde? E onde é que aparecia? Eu fui violado para o mágico e ia ser horrível. Eu fui violado para o mágico e ia ser horrível. Mas o mágico, pá, foda-se. Mas... Tens de procurar a carta. De repente estás ali a tirar isto. Tens de procurar a carta. Eu te lembras? Pá, eu uma vez tive uma experiência com alguns mágicos. E um em particular que me mexeu comigo foi... Pô, eu não estou aqui tão culpável. Vocês também estão sempre aqui a tentar me afinar cenas. De uma piada que bem, mas... Ok, olha. Sabe mais? Às vezes um gajo tem que pôr um tremão. Obrigado, irmão. Mas eu uma vez fui atuar a uma gala solidária. Eu fiquei logo fodido porque eu fui mesmo por uma perspectiva solidária. Depois lá descobri que o pessoal estava a receber dinheiro. Só eu ex-merda. Eu percebi que não era bem uma gala solidária. Era uma gala cujo uma parte de um bilhete, dos bilhetes, uma parte pequena ia para uma cena solidária. Pô, onde é que é o outro? O resto era tipo a organização. A carinha deste gajo quando descobriu. Foda-se. Foi mesmo. Era eu, o músico e o mágico. Estás a ver? Eu começo a ressoer em envelopes. Eu espero que ele seja um truque de magia, caralho. E não era. Era Guita e o caralho... Era Guita, pá. E não era Guita. E depois tipo, o gajo a picar-me a tirar assim de dez paus de trás. Não, estou a gozar. Mas eu comecei a picar-me um bocado porque o gajo estava lá a explicar os trucos dele e tipo, eu irrito. Epá, irrita-me aquilo. Mesmo a cena de interação e o caralho, aqueles maneirismos e o caralho. E eu comecei-me a picar um bocado com o gajo. Mas tipo, no bom sentido até, começámos a dar amizade. E era uma gala tipo, com um bar aberto. E eu comecei a picar-o para beber comigo. Epá, eu acho que fui mesmo, acho que fui uma pessoa de merda. Porque eu acho que inconscientemente, tipo, comecei a picar-o para beber comigo. Epá, e eu peço... Mas tipo, o quê? Tipo, bora ver um penáltico. É, ainda lá, e o caralho. Tipo, meio pressão de grupo. Mas tipo, como assim? Não conhecias um gajo... Também estávamos a fazermos... O jantar era tipo, daquelas galas solidárias em que há uma mesa dos artistas. Eu estava com ele. Pá, e eu notei que estava meio a ver um bocado com ele. E acho que foi tipo, inconscientemente, eu queria tipo... A tua maneira de não gostar das pessoas estranhas, pá. Eu fui um bocado disso. Anda a ver fotos. E ele ficou tão bêbado. Ele foi a palco. Fudeu-se todo. Ele fudeu-se todo. Ele estava assim... É esta a tua carta? Não, eu tipo... E eu... Eu embebedei o mágico. Olha, a malta que estava lá, gala de química de Coimbra. Vocês sabem esta história? Vocês estavam lá. Aquilo foi... Olha, foi horrível. Foi duro. E eu embebedei o mágico. Fiz pressão com ele. Pá, e eu tipo... E ele, quando saiu... Ele ficou envergonhadíssimo, pá. Vocês sabem, quando uma atuação corre mal... Pronto, sabes. Estou a gozar. Estou a gozar. Olha, olha. Peraí, peraí que tu vais a Évora, não é? Olha, olha. Pá, tu... Desculpa lá, pá. Sim. Mas, imagina... E tu, como é que correu a ti? Eu... Ai, eu fodi-me todo. Eu estava vivo também. Eu fodi-me todo. Calma aí. Então tu vossas foder-se um outro, caralho. Está bem, mas... Também foste surpreendido. Não estava à espera de... Foda-se. Se aparece, não. Não estava à espera. Foi confrontado com os facos. Não, eu fodi-me todo também, pá. Mas eu não resmi nada, caralho. Eu fiz tipo... Olha, mas ajudem os pobres. O pessoal de química que está a ver este vídeo, quando ele disse assim... Pá, o malta, aquilo foi horrível. E o pessoal de química tipo... Tu também, caralho. E o pessoal que está a ver estava tipo... Tu também, meu. Pá, pronto. Eu acho que... Eu espero que vou voltar a fazer pazes com mágicos. Mas é. Vou-te fazer uns truques a seguir. Pois é isso, pá. Mas eles acham sempre... Eles acham sempre vou-te mudar. Eu vou... I can't change. O tipo, eu vou adorar... Não, não, não. Eu não te vou mudar só. Mas agora fiquei com vontade de fazer truques. Ah, pá. E tem que ter alguém a ver. Porque é mais... Eu acho que é muito mais prazeroso para a pessoa que está a fazer do que... O quê? Não é. É o truque. É magia. Vocês gostam? Tu gostas de magia. Eu gosto, ué. Ficas entusiasmado. Eu também gosto. E aí, sabem aquele truque da música do Sting? The shape of my heart. Cara, tu ficas entusiasmado com o meu. Eu sei se fiz por acaso, mas a música é boa. Sim, mas... It feels a cause. A meditation. Pá, e esse truque é incrível. Você nunca viu esse truque? É. Vocês vão se passar a discord. Já. Vocês vão se passar a discord. Tu nunca viste esse truque? Porque essa música tem uma sequência de cara. Malta, espero que tenham gostado. É isso. Ah, já vi, já vi. É nem Teller, pá, e assim, não? Não sei, não sei, não sei. Foi mentir. Não sei. Não, não, não é. Já estamos com bastante tempo. Porra. Está feito. Estranho, é não? Episódio, mas foi giro, pá. Sim, é, foi maluco. Está estranho. Foi maluco. Tivemos aí uns percalços antes de começar a gravar. Ficamos aí com uma vibe estranha. Mas estamos aí, maltinho. Olha, espero que tenham curtido na mesma. Tenham paciência conosco. E nós damos o nosso melhor. É o que é. É isso, pá. E estamos aí. Maltinho, olha, vemos para a semana. Let's go. E ele é um cuscobilhão do caralho. O quê? Ele é um cusco, pá, foda-se. Ele é muito cusco, pá. E eu assim, vou-te fazer o que tu fazes. Mal chegou a bolinha. E eu, então, estão chateados? Alguma forma de facilitar isto? Eu gravo o ecrã? Sim. Foda-se. Magara-se. Droga. Ui. Ela. É isso, tu foste jogador profissional. Mas não estava suzâneo. Eu fui baixo. Tens razão, eu ia falar o microfone, morderam-te o cu. Aí, ó, malto, obrigado. Maltas, foi dos melhores truques de magia que eu já vi.